Olá, um feliz sábado a todos! Nós voltamos, hein? O Jardim de Notícias está começando trazendo as principais informações da Igreja Adventista de Jardim Cruzeiro. E neste momento eu peço a sua atenção e reverência, pois o nosso Pai, Deus, está presente. E aos nossos amigos convidados, queremos dar as boas-vindas e convidá-los a vir mais vezes, aqui também é a sua casa. E no Clube de Desbravadores temos acampamentos, caminhadas, escaladas, aprendemos a cozinhar ao ar livre, fazer ordem unida, ajudar pessoas carentes e em tudo que nós fazemos, nós procuramos desenvolver o amor a Deus e a pátria e, além disso, fazer muitos amigos. Então, se você conhece algum juvenil com a idade de 10 a 14 anos, que seja seu vizinho, parente ou colega de escola, não deixe de convidá-lo para conhecer o Clube de Desbravadores. Hoje, estamos concluindo os 10 dias de oração com o Vizjobs Mega Especial, que vai até às 5h30. Se você se programou para permanecer, ótimo! Mas, se você precisa ir para casa, pedimos que retorne o mais breve possível para participar desses momentos de oração e poder que nós teremos aqui. E, com certeza, muitos de nós vimos as notícias sobre a enchente que atingiu a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, nessa semana. Voluntários da ASA daquela região estão atuando no local, arrecadando amantimentos, roupas, águas e itens de higiene. A Carreta de Adra também está auxiliando com mais de 4 mil refeições por dia para as pessoas atingidas. A conta do PIX, sos.agra.org.br, já está redirecionada para a emergência em Petrópolis. Mas, além da ajuda financeira, podemos orar por cada família atingida. Acabamos de ver um pouco de como a Adra e a ASA atuam na prática. Mas você sabe quais as diferenças entre elas duas? Assista a seguir um vídeo que explica direitinho tudo isso para você. E já já voltamos com o nosso Jardim de Notícias. É Adra ou é ASA? Você já sabe que a Igreja Adventista desenvolve ações e projetos de assistência e desenvolvimento social. O que talvez você não saiba é que, a partir de 2010, o trabalho social realizado pelas igrejas passou a ser chamado de ASA, Ação Solidária Adventista. Entenda a diferença. A ASA é o ministério presente em cada igreja Adventista que promove ações para ajudar membros e pessoas da comunidade local. A ADRA é uma agência humanitária internacional que realiza projetos contínuos de desenvolvimento humano e social, além de agir em resposta a crises e catástrofes. Saiba como ajudar. Para a ASA, separe roupas, alimentos imperecíveis, brinquedos e até móveis e doe na Igreja Adventista de sua preferência. Você também pode ajudar nas ações promovidas pela ASA. Para a ADRA, conheça os projetos e doe através do site adra.org.br. Você também pode ajudar sendo um voluntário e orando pela ADRA. Envolva-se. ADRA.org.br. Em 9 de abril, será realizado em toda a divisão sul-americana o Impacto Esperança. Hoje entregaremos o livro Missionário de 2022. E o tema do livro é O Último Convite. E fala sobre as três mensagens angélicas de Apocalipse 14. Marque em sua agenda e prepare-se para este dia tão especial. Dia 9 a 16 de abril, teremos aqui em nossa igreja e em toda a divisão sul-americana a Semana Santa. E o tema será o Amor Vive. E desde já pedimos que olhem por esta semana especial. Hoje, 19 de fevereiro, é comemorado o Dia do Esportista. E todos nós sabemos a importância da prática de exercícios físicos para a saúde física e mental. E com isso, eu dou um lembrete para cuidar do nosso corpo, pois ele é templo do Espírito Santo. Como diz em 1 Coríntios 6,19. E em 1 Coríntios 9,25, diz que todo aquele que luta de tudo se abstém. E eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Isso significa que se nós estivermos em comunhão com Deus, Deus nos ajuda a ter a força necessária para poder exercer o domínio próprio. Cuidando desse templo tão importante que Ele nos confiou, que é o nosso corpo. E com isso, nós vamos alcançar a nossa coroa, que é incorruptível. Chegamos ao fim de mais um Jardim de Notícias. Desejamos um ótimo sábado a todos e nos vemos na próxima semana. Até lá! Legenda Adriana Zanotto